Que solinho é esse, hein? Isso é o rei do Faretão, Faretão, Faretão É pra tocar no caminhão do Arizona Vai, vai, china, salute, vai, china, solo Bora, Carreta, R, R, tem que respeitar, papai Seguiu o fim de semana, eu tô doido pra beber Vamos fazer as enteras na sexta Chamei meus amigos, descontei o prejuízo, vamos começar a bacaceira Aluguei um paredão, já disse que na minha mesa vai lotar cheia de cerveja E pra ficar daquele jeito, o solinho do dinheiro começou, desmatê-lo Vai, 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 e faz o pixabestado E faz o pixabestado E pra cantar comigo, eu chamo ele, vai de DDM, vai de DDM Alô meu parceiro, rei de um paredão, isso é DJ, tá aqui a pressa? Chegou o fim de semana, eu tô doido pra beber, vamos fazer as inteiras na sexta Chamei meus amigos, descontei o prejuízo, vamos começar a bacaceira Aluguei um paredão, já disse que na minha mesa, tudo vai lotar Cheio de cerveja, pra ficar daquele jeito, o solinho do dinheiro começou, desmatê-lo Vai, 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 faz o pixabestado E faz o pixabestado Vai, 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 e faz o pixabestado Isso é DJ DEM, rede do paredão Vai, solta que a pressa? Vai, pronto Ora Danilo Cds, oficial Ora DJ, Petro Barbosa DJ Elzu É potência Vai, 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 vai Isso é o rei do paredão, paredão Vai pão de coco, vai pão de coco Ismael e Rucações Olha que boa do paredão Coragem do sujo pra eles refletem Moura, seu Deus, sente a pressão E tu não quer com nós, não tem miséria Tem meu conto aqui, reserva a mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, baby E é uma cinderela Eu prefiro o corpinho dela É proque, proque nela No contatinho reserva Proque, proque nela No contatinho É proque, proque nela No contatinho reserva É proque, proque, proque nela No contatinho reserva 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 Bora, pedrão Coragem do sujo pra eles refletem Bora, mileno, cd Mano, cd Adição, gravações Vai, o curso E tu não quer com nós, não tem miséria Dê-me um contatinho reserva Minha cd Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, baby E é uma cinderela Eu prefiro o corpinho dela É proque, proque Pumba do paredão É proque, 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 proque Ai, meu Deus É lá no contato em reserva, ploc, ploc É lá no contato em reserva, ploc, 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 ploc Olha só, ploc, 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 ploc 100% o som, olha que chama na peça Isso é o rei do paretão WACDs, vira CD, vai o Wills Chama e entrega rápida Vai, Laurinson, vai, Laurinson Bora, Raio de Lefos e Vidade Cara é que tem que respeitar, papai Isso é o rei do paretão Iago Mix É pra tocar no paredão miúdo De Quixada Tem que respeitar, papai Bora, Italo, céu Pareguinha, JL Bota pra descer Bora, faz o som Vai, Nandão Moura, Sede É lá no contato em reserva Que é bala, que é pica na brisa, na brisa Eu falei, bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem o rei do paretão na festinha Ela me falou, que quer rir, bebê, 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 da que é bala, que é pica na brisa, na brisa Eu falei, bebê, eu falei, bebê, eu tô tomo uma balinha Que hoje tem o rei do paretão na festinha E vê se pode, e vê se pode Eu encostei no camarote, era loucura muito longe E vê se pode Eu encostei no camarote, era loucura muito E não era bala, lega, era um copo de cirote E não era bala, lega, era um copo de cirote E vê se pode, vê se pode, vê se pode Eu encostei no camarote, era loucura muito longe Tiaguinho CDs, Jalisson CDs, JM CDs, Bora Vai com CD, Sérgio Gravações, Cabeça Pancadão Ela me falou que quer reviver bebida, quer bala que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô tomando uma balinha, que hoje tem o rei do paredão na festinha Ela me falou que quer reviver bebida, quer bala que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô tomando uma balinha, que hoje tem o rei do paredão na festinha E vê se pode, e vê se pode, eu encostei no camarote, era loucura muito, Lorde E vê se pode, eu encostei no camarote, era loucura muito, vê se pode, vê se pode Agora vocês vão botar a mão no paredão, vão fazendo assim ó, até o chão, 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 chão Era um copo de ciroque, de vê se pode, eu encostei no camarote, era loucura muito, Lorde Isso é o rei do paredão, bora raio de exclusividade, que tem que respeitar é o melhor do Brasil Isso é o rei do paredão, bora raio de exclusividade, que tem que respeitar é o melhor do Brasil O que ele não fez? Não, não faz assim, que você vai me solicitar Senta, 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 vai, olha aqui, senta, senta, vai Não, não faz assim, que você vai me solicitar O desce gostosinho, fica devagarinho, rebola e desce pro pai Sobe de ladinho, fica devagarinho, rebola e desce pro pai Vai, vai E pra cantar comigo eu chamo ele, Micael Dodin, porroca caute Obrigado pelo convite, meu parceiro, rei do paredão Vai, é, ria de clamações E se teu ex não deu valor, te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui, pra te fazer gostosinho Prepara eu vou fazer, tudo que ele não fez Prepara eu vou fazer, tudo que ele não fez Se teu ex não deu valor, te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui, pra te fazer gostosinho Prepara eu vou fazer, tudo que ele não fez Prepara eu vou fazer, tudo que ele não fez Não, não faz assim, que você vai me solicitar Senta, 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 vai, senta, senta, vai Não, não faz assim, que você vai me solicitar O desce gostosinho, fica devagarinho, rebola e desce pro pai Desce pro pai, sobe gostosinho, de cá devagarinho, rebola e desce pro pai. Vai, JM, gravações, bora Ivan, Ferradou, Céu tá polêmico, Tojo, gravações, Natanael, gravações, Bora, Niel, Mix, chama que é peção, papai, vai, vai. Esse é o rei do paredão. Tipa a ação, profeta no tal, Dizimba, cê tanu, ao, Dizimba, cê tanu, ao, É pa tocar no caminhão tenebroso. Vai, vai, Fernando C desce, Bora carreta mossa, mora, sem que respeita papai, chama. arearees. Acosta acabou, ela quer curtir, me diz cremosinho, Um lugar pra gente ir Pode ser um pazinho, uma praia ou um hotel Quero uma revoada estilo Luai de mel R.L. Gravações O fim da noite vai ser de prazer O fim da noite vai ser de prazer Bora raio onde isso nos em verdade é o melhor do Brasil Bora carlinho pescado chama Bora Ivan ferrador chama vai A festa acabou, ela quer curtir Me diz cremosinho, um lugar pra gente ir Pode ser um pazinho, uma praia ou um hotel Quero uma revoada estilo Luai de mel R.L. Gravações R.L. Gravações R.L. Gravações O fim da noite vai ser de prazer O fim da noite vai ser de prazer Vai Celta Polêmico Tojo Gravações Da Tunael Gravações Vai TV Mídia Jacaré Gravações Robério C.D.s M.V. C.D.s Bora Riquelme C.D.s M.V. C.D.s Moranhão Mix Gravações É pra tocar no caminhão Arizona vai Bora careta moça flor Paredão super barbosa Bora, Lucas, CD e corre Paredinha mais sabor Era você noutra mesa Acompanhada com esse coração Cadu o rapaz donado por você Quando ele te ver Você vai dizer, você vai fazer Moura, CD, sinta a pressão Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Isso é o rei do paredão RN, gravações Bora, velhinha, CD João, Vitor, CD Há as divulgações Bora, Lorde, CD Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei o convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada com esse coração Cachorro apaixonado por você Quando ele te ver Você vai fazer Você vai dizer Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, Rayone, lá de coração Lá de coração, Rayone, lá de coração Isso é Rayone, virtuos e vida de vida Tem que respeitar papai JM, gravações Rapinha, CD Bora, Rede, CD E a Gumbix, vai 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 Ave Maria Tete é o gato, viu? Isso é o rei do paredão Bora, Natito Mix O rei do grave Bora, Carreta RR O caminhão, Arizona Moura, CD Sente a pressão Com a galera Hoje vai ser desmantelo Putaria de verdade Olha que todo mundo Bebo, vou ligar meu paredão Na piscina do motel A bebê tudo louca Dançando e tomando mel Hoje vai ser desmantelo Putaria de verdade Olha que todo mundo Bebo, vou ligar meu paredão Na piscina do motel A bebê tudo louca Dançando e tomando mel teretetê-tem-ram Hoje o cinco pega fogo Vamos quebrar o motel E temetê-tem-ram Isso é o rei do paredão O L.C. divulga music Na Tanael gravações R.N. gravações Eu já marquei com a galera hoje Vai ser de mantelo, putaria de verdade Olha que todo mundo me empurrou Liga meu paredão na piscina do motel A TV todo louca dançando e tomando mel Vai ser de mantelo, putaria de verdade Olha que todo mundo me empurrou Liga meu paredão na piscina do motel A TV todo louca dançando e tomando mel Eu vi é um swing, viu? O Jussego pega fogo, vamos quebrar o motel Fora a radião de exclusividade Tem que respeitar, papai Isso é o rei do paredão O Tereu é o teu É mais uma do Didi Vai, 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 vai